Senhor presidente, primeiro vou fazer um registro que me deixa extremamente satisfeito. Hoje cedo recebi um comunicado pessoal, viva a voz do governador Eduardo Riedel, me comunicando que a semana que vem ele vai, bonito, fazer o lançamento, a abertura do Festival América do Sul e no dia seguinte iremos, me fez o convite para ir porque eu fiz a indicação aqui, a Guia Lopes da Laguna para lá assinar a ordem de serviço para a recuperação total do Hospital de Guia Lopes da Laguna. Então, demonstra a boa vontade, a determinação e a sensibilidade do governador que cabe registro nessa casa. Perfeito, senhor presidente? Segundo, senhor presidente, para fazer, uma indicação ao governador Eduardo Riedel, o secretário de Educação Hélio Queiroz, solicitando a destinação de recursos para a construção de uma quadra, deputado Pedro Kemp, poliesportiva, na escola localizada na aldeia indígena Tecorá-Piracuá, no município de Bela Vista. Uma indicação também ao governador Eduardo Riedel, com cópia ao presidente da Agraer, e ao secretário-executivo Humberto Melo Pereira, solicitando a disponibilização de uma patrulha mecanizada, com implementos para atender os agricultores familiares da aldeia indígena São João, localizada no município de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. Obrigado, senhor presidente. 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 Obrigado, senhor presidente.